Música Saudações galera, aqui é o Fábio da net.com, assistência técnica em celulares e informática E nesta videoaula, nós iremos aprender a remover o display do J320MDS Mais popularmente conhecido como J3 Vamos lá? Bom, o primeiro passo aqui galera, é colocar o aparelho com a frente para baixo na separadora de LCD Se você não tiver separadora não há problema, você pode usar também a estação de ar quente Só tomando cuidado com a temperatura ideal, que é até no máximo ali de 80 a 90 graus Ok? Vamos lá para a separadora Bom galera, aqui está a separadora, ela está aquecendo Ela vai alcançar aqui, ela vai alcançar os 80 graus, está em 61 graus Ok? Vamos deixar ela aquecendo aí E depois que ela aquecer, nós temos que deixar aí uns 5 minutos na separadora Para que a tela fique bem maleável A ser solta, ok? Está aqui o celular Gente, eu vou avisar, esse processo, vou ser franco, esse processo aqui eu já fiz Eu estou mostrando para vocês como eu trabalho com esse processo Ela vai ficar, quando atingir só 80 graus aqui Eu vou esperar mais 5 minutos Aí eu desligo a separadora Posso desligar porque ela já está bem mole Já como eu falei, eu já fiz esse processo Vamos voltar aqui para a mesa Lembrando também que o celular tem que estar sem a bateria, ok? Para colocar na separadora Corre risco de explosão Perfeito? Qual o segundo passo aqui que nós iremos fazer? Esse celular aqui do cliente de cal na água Eu não fiz o vídeo da desoxidação da placa Mas eu fiz uma desoxidação da placa completa Eu tive que tirar todo tipo de oxidação De zinabre Porque tinha bastante zinabre nos capacitores Bom galera, então Eu fiz a desoxidação da placa Como eu ainda não tenho aquela cuba ultrassônica Que logo eu vou ter Se Deus quiser O que eu fiz? Eu fiz do jeito tradicional, tá? Eu já fiz a desoxidação Mas eu fiz do jeito tradicional Essa aqui é uma plaquinha que eu tenho aqui Sucata O que eu faço? Eu jogo álcool isopropílico Escovinha E ó Limpando tudo Tudo, 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 tudo Mas não ficou só nisso, tá? Depois que eu fiz a desoxidação Que eu faço assim com álcool isopropílico, né? Usa luva, lógico Também não Eu não pego com a mão livre assim Como eu falei Isso aqui é só sucata Essa placa, por exemplo Ela tem muitas desoxidações, ó Não dá pra ver certinho Mas aqui, por exemplo Aqui tá bem oxidado, ó Álcool isopropílico nela E ó Limpa, 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 limpa Que ela sai a oxidação Tira zinabre Depois da desoxidação O que que eu fiz? Usei multímetro Escala de continuidade Fui testando Os capacitores Diodos Bobinas Pra ver se não tinha nada mais queimado E graças a Deus Para o cliente Não tinha nada mais queimado Pelo que eu testei Foi aí então Que eu fui no teste da Da tela Antes disso também Onde você tem que ir? Não é só desoxidar a placa Você tem que abrir a tampinha aqui, ó É uma tampinha aqui Nossa, tá difícil, hein? Vou tirar ela, ó Tira a tampinha Tira o conector, né, ó E olhar bem esses conectores aqui, ó Esses conectores Quando eu peguei pra mexer Tava mais oxidado que a placa Tava preto Tava preto Eu limpei tudo Ok? E o que eu usei? Depois que a tela tá bem quente Eu uso o quê? Raio-X Ou cartão telefônico Tanto faz Eu introduzo o cartão Bem aqui no meio Bem aqui no vinco Aqui, né, ó E como tá bem quente a cola Bem quente a tela Você vai passando Você vai introduzindo, logicamente O cartão, né? Você vai passando aqui Entre aqui, ó E vai descolando ele Muitas das vezes quebra Logicamente Todo mundo sabe J3 J5 J7 Quebra a tela, né? Mas esse aqui Ó, esse aqui, gente Como eu falei Essa tela eu já tirei Já foi removida Eu tô mostrando como é que eu fiz o processo Tá ok? Eu fui tirando Fui passando aqui bem devagar Com muita tranquilidade Sem pressa, tá? Pra não danificar o aparelho Essa tela saiu, ó Ó, lá tem um buraquinho aqui De onde sai Onde entra aqui o O O O conector Saiu inteirinha Mas tá queimada essa tela Essa tela não funciona mais Esse aqui é sucato Esse aqui eu vou jogar fora Vamos lá, então Lembre-se de guardar o botão Home Porque na tela nova não Vem o botão Home Você saca? E essa aqui já é lixo E agora nós vamos para a parte da É... Instalação da outra Da outra tela Eu uso aqui a cola B7000 O marketing A propaganda Como se usa B7000 Em outro vídeo eu já mostrei Como é que se usa B7000 É feita a limpeza total Das bordas aqui Tira toda a cola antiga Da outra tela E você passa B7000 Nas bordas da carcaça Aqui, ó Ok O importante também Depois É passar também a B7000 Nas bordas da tela Eu vou passar um pouquinho Aqui também, ó Cuidado com a câmera, hein Cuidado para não passar em cima da câmera Galera, uma outra dica também Muito especial Muito importante Cuidado Muito cuidado Com o sensor O sensor de toque Que fica abaixo Ó, só uma moto aqui Agora Que fica abaixo Da tela Que é esse sensor aqui, ó É o sensor de toque, tá? Botão home Aqui é o botão volta E aqui é o botão menu Muito cuidado, tá? Que se ele quebrar Você vai ter que comprar outro Então por isso que eu uso o quê? O raio-x Ou O cartão telefônico E eu passo ele Eu não passo ele É... Pra baixo Eu passo ele Não é que eu sinto que eu atingi Que eu sinto que eu atingi a tela por baixo Eu vou erguendo a tela Então, né? Eu tô nesse sentido aqui, né? Ó Eu introduzi aqui Eu... Em vez de eu colocar pra baixo Rasgando pra baixo Não Eu ergo a tela E vou erguendo Porque se eu rasgar esse sensor aqui Eu tenho que comprar outro E é tudo peça separada Vamos pra curagem da cola Pra secagem Volto já já Pra mostrar só a colagem só Galera Agora vamos Vamos para a segunda etapa aqui Que nós vamos colar O display, né? Com a cola já curada Na placa O que é curada? Cola curada Cura é o tempo que ela leva Pra dar uma secada Tá? Isso quer dizer curada O tempo da cura Tá? Vamos lá Aqui tá o display novo Original Eu trabalho apenas com telas originais Com garantia Tá? Trabalhar com tela paralela É loucura Lembrando do botão Home Vamos colocar ela aqui Já pra mim não esquecer Pra mim facilitar aqui a vida O que eu vou fazer? Eu vou dar uma dobradinha aqui Nessa Nesse flat aqui E vou colocar um pedacinho de fita Só um pedacinho Para facilitar aqui O serviço Aprender ali só Agora vamos lá Vamos conectar Vamos introduzir o flat Aqui dentro do orifício O conector Vamos fazer por etapa Aqui agora O flat O flat Transpassou lá já Botou um Home E pulou lá pra dentro da tela Já Na auriculou aqui na tela Vou posicionar ele aqui certinho Ok Ok Consegui aqui Perfeito Agora eu vou conectar aqui O conector da placa Perfeito gente Agora aqui que a tela Eu vou acertar a tela aqui Dentro aqui da carcaça Dele aqui certinho Não precisa apertar muito Porque a cola Ela É super adesiva Não apertem muito Porque você não quer Correr o risco de quebra Da tela Então você passa o dedo Suavemente Em toda a extensão da tela Tá Aqui vai colar Do mesmo jeito Olha lá galera Com o carregador aqui A tela clareou de novo Tá Como eu falei pra você O brilho da tela original É totalmente diferente Da tela paralela Viu Totalmente diferente Muda demais Ó Tô mexendo aqui No regulador de brilho Tela paralela Não chega nem aos pés Isso aqui Mais uma manutenção Bem sucedida Aqui na net.com Assistência técnica Em celulares e informática Muito obrigado Por quem tem assistido meus vídeos Quem tem dado seu like Lá Tá Se inscrevam no canal Toda semana tem vídeo novo Tá Fortalece o canal Que eu vou estar sempre Colocando vídeo novo E tentando ensinar O que eu tô aprendendo Pra vocês Tá Deus abençoe Muito obrigado Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau